Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Sistemas Estuários nos Costeiros. Essa é a videoaula número 13. Eu vou falar um pouco hoje sobre o balanço de nutrientes e eutrofização. Nessa primeira parte desse conteúdo eu vou falar mais sobre o balanço de nutrientes. Na próxima aula, na parte 2, eu vou falar exclusivamente sobre eutrofização e estuários. Bom, então nessa aula eu vou dar uma geral no que a gente vai ver, a introdução, a importância em estudar o balanço de nutrientes. Eu vou apresentar também, além do balanço de nutrientes, a formulação matemática dos principais processos ambientais no ambiente aquático, os mais importantes, focando, obviamente, nos macronutrientes, fósforo, nitrogênio e carbono nesse balanço e como é que geralmente a gente faz a formulação matemática para representar a dinâmica desses componentes, tanto no tempo como no espaço. É importante a gente relembrar aqui que na aula de transporte de massa a gente viu como é que a gente pode representar matematicamente os processos de advecção, de transporte por advecção e de transporte por dispersão e que essa equação de transporte de massa é aplicada para todas as substâncias dissolvidas ou particuladas e que, a depender da substância, a diferença que vai existir é o termo de perdas e ganhos. Então, eu vou focar exclusivamente na formulação matemática desse termo de perdas e ganhos que vai ser diferenciado para cada substância. Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a formulação matemática de processos ambientais referente a macronutrientes e processos abióticos, aqueles processos que não interagem com a biota, com os seres vivos num ecossistema aquático. Obviamente é difícil distinguir, né? A gente, na literatura, chama de processos abióticos, mas os processos abióticos também estão interconectados com a biota de maneira, muitas vezes, indireta, mas sempre existe uma interconexão. Como, por exemplo, o processo de reeração na superfície da água, onde vai transferir gases da atmosfera para a coluna d'água, oxigênio ou CO2, a gente tem que esses gases são importantes para todos os organismos vivos que estão presentes na água, seja os produtores primários, secundários ou terciários, mas todos precisam desses componentes gasosos na coluna d'água para sobreviver. Então, enfim, os processos abióticos, eles, na literatura, são classificados como processos que não estão associados diretamente, mas eles influenciam bastante a biota. Bom, eu vou trazer, na aula de hoje, a formulação matemática de sete processos ambientais que são os mais importantes, tá? Então, sabendo desses processos, a gente pode representar de forma adequada também qualquer substância dentro da água. Obviamente, existem outros processos ambientais, para cada substância vai ter um conjunto de processos, processos, mas certamente esses são os mais importantes e é o que a gente precisa ter conhecimento, né? Mais conhecimento e depois a gente vai aprofundando o conhecimento dos termos de perdas e ganhos, dos processos que fazem com que a massa seja, aumente ou diminui para cada substância, mas certamente esses são os mais importantes. Então, a gente começa com os processos água-sedimento, que são esses aqui, ó, esses processos de ressuspensão, que é o fluxo do sedimento para a coluna d'água, do processo de sedimentação, que é o inverso, da coluna d'água para o sedimento, a difusão, que é a transferência de massa dessas substâncias, exclusivamente pela diferença de concentração, porque as substâncias dissolvidas que estão presentes na água, elas também vão estar presentes nos poros dos sedimentos, então, onde eu tenho a presença de água, então, nos poros de sedimento, onde existe a presença de água, a gente vai ter, então, essas substâncias dissolvidas. E aí, em função da diferença de concentração dessas substâncias no poro do sedimento, que é a chamada de água intersticial com a água da coluna d'água, então, em função dessa diferença, a gente vai ter um processo de difusão do sedimento para a coluna d'água, ou vice-versa, depende da diferença. A direção desse fluxo de massa vai depender do gradiente, então, sempre vai ser de um gradiente de maior, do maior valor para um menor valor, um gradiente sempre negativo, do ponto de maior valor para um ponto de menor valor. Então, se a concentração da substância é maior no sedimento do que na coluna d'água, então, a difusão vai ser do sedimento para a coluna d'água. Então, esse é um processo muito importante. Muitas vezes, pessoal, a gente despreza essa interação sedimento-água. E essa camada aqui, principalmente essa camada de 10 centímetros de sedimento, é uma camada muito ativa, onde eu tenho muita troca de massa, de conteúdo do sedimento para a coluna d'água, ou vice-versa. Então, às vezes, a gente despreza que esses processos estão acontecendo, e só monitora ou faz análise aqui na coluna d'água, sem se importar com o que está acontecendo no sedimento. E muitas vezes, alguns fenômenos ambientais em ecossistemas aquáticos estão mais associados a esses processos de ressuspensão, sedimentação e de difusão, do que o que está acontecendo de processo na coluna d'água. Então, é importante sempre levá-los em consideração, quando eles são realmente e efetivamente importantes. Os processos. A água, nessa interface aqui, atmosfera e água, a gente vai ter troca, principalmente de gases, oxigênio e dióxido de carbono, CO2. E essa troca vai ser também por difusão, em função da diferença de concentração, mas também eu posso ter uma troca mais efetiva quando acontecem ações de turbulência na superfície da água, provocadas por alguma tensão de desalhamento. O mais comum é a ação do vento, que provoca esse desalhamento, e criando uma microturbulência na superfície, e isso faz com que aconteça o processo de reeração. Certo? Então, é muito importante a avaliação desse processo na interface atmosfera-água. A hidrólise, que é a passagem da matéria orgânica particulada para a matéria orgânica dissolvida, aí vocês estão vendo aqui a sigla, o POM e o DOM. Aqui está a sigla em inglês, mas ela significa que o POM, matéria orgânica particulada, e o DOM, matéria orgânica dissolvida. Então, a passagem da matéria orgânica particulada para a dissolvida é chamada de hidrólise, que é esse processo aqui. Esse processo aqui. Essa passagem ainda faz com que tudo seja ainda matéria orgânica. Se a gente olhar de maneira mais global, a gente está vendo que é tudo matéria orgânica. Só que existe um processo de decomposição dessa matéria orgânica que faz com que as partículas de matéria orgânica quebrem em partículas mais simples. E isso tem a ver com o tamanho da partícula. O tamanho da partícula controla exatamente essa classificação de particulado para dissolvido. Então, é referente ao tamanho da partícula. E o que acontece? A hidrólise vai ser o processo de degradação da matéria orgânica para transformar a matéria orgânica particulada, que é mais complexa, e a matéria orgânica dissolvida, que é mais simples. Ela é uma partícula muito pequenininha. A gente já considera ela como dissolvida. Então, a hidrólise é muito importante, referente à transformação da matéria orgânica, nessa caixinha referente à matéria orgânica. A mineralização é talvez um dos processos mais importantes de reciclagem de nutrientes dissolvidos na água, ou nutrientes inorgânicos, que é a transformação exatamente dessa caixinha aqui, da matéria orgânica dissolvida, para nutrientes inorgânicos. Então, a matéria orgânica dissolvida, então, eu tenho um conteúdo de matéria orgânica bem pequenininho, que também com ação de degradação por micro-organismos, bactérias, o bacterioplâncton, faz com que essa matéria orgânica dissolvida ela se quebre em substâncias mais simples, elementares, que são os nutrientes inorgânicos. A gente vê alguns aqui, como, por exemplo, o ortofosfato, o amônio, o nitrito, o nitrato, e dentre outros. Então, é importante esse processo que está intimamente ligado à atividade microbiológica de degradação dessa matéria orgânica. Então, está muito ligado a isso. E, para que isso aconteça, não basta só ter a presença do bacterioplâncton, das bactérias. É necessário também que as condições ambientais sejam favoráveis para que as bactérias consigam fazer essa degradação e transformar o conteúdo, a matéria orgânica dissolvida em nutrientes inorgânicos. Como, por exemplo, fatores como concentração do oxigênio. Então, eu preciso ter um ambiente, ter um meio aeróbico para existir, para acontecer a mineralização. Então, oxigênio, o pH também é importante, e a temperatura da água. Então, esses fatores vão controlar exatamente esse fluxo. Se esse fluxo vai ser efetivo ou menos efetivo. Então, esses fatores eles controlam muito. Então, é importante a gente conhecer esses processos e os fatores que influenciam no processo para que a gente enxergue a formulação matemática. Se a formulação matemática ela consegue representar essa dinâmica para cada processo desse. Certo? Então, a mineralização é esse processo aí, que é a passagem de matéria orgânica para matéria inorgânica. nitrificação e denitrificação. Nitrificação, vocês já ouviram falar que essa passagem aqui de amônio para nitrito e depois para nitrato. Então, essa conversão dentro do nitrogênio, dessa caixa de nitrogênio. Certo? Então, eu tenho a nitrificação. E para que aconteça a nitrificação, eu preciso de bactérias especializadas para fazer esse papel. E são as bactérias nitrificantes. Então, essas bactérias vão produzir esse processo de nitrificação, que obviamente vai depender se existir essas bactérias ou não. Se tem oxigênio, que é uma ação de oxidação, como a gente está vendo aqui, o NH4 vai passar a ser NH2, que vai passar depois a ser um NH3. desculpa, NH4, que é o amônia, para NO2, que é o nitrito, para o NO3, que é o nitrato. Então, isso é uma ação de oxidação. Ou seja, a bactéria, ela está consumindo oxigênio e está oxidando esses elementos aqui. Esse elemento aqui. E a denitrificação é o inverso. esse processo vai acontecer em uma situação muito específica, em condições anaeróbicas, enfim, onde vai acontecer essa passagem invertida. Ou seja, o nitrito vai passar a ser convertido em amônia. A dissorção e dessorção do fósforo. Outro processo muito importante aqui nesses elementos. A dissorção é a ligação iônica entre o ortofosfato e a matéria inorgânica. O que é a matéria inorgânica? A matéria inorgânica é o sedimento, são partículas inorgânicas, então são sedimentos em suspensão, sólidos em suspensão. Então, esses sólidos, eles podem aqui adsolver, ou seja, se ligar ionicamente ao PO4, que é o ortofosfato. Então, esse processo de ligação dos sólidos suspensos com o ortofosfato é chamado de adsorção. E ele é um processo muito importante, porque ele consegue entre aspas remover o conteúdo de ortofosfato da coluna d'água. Por quê? Porque à medida que o ortofosfato, que é um nutriente inorgânico, ele se liga ionicamente à matéria inorgânica, ele vai ter uma, ele tem possibilidade de sedimentar, porque o ortofosfato ou a matéria inorgânica tem um peso. e aí, quando faz essa ligação, a probabilidade, a possibilidade daquela matéria inorgânica sedimentar e levar com ela uma parte de ortofosfato é grande. Então, esse é um, vamos dizer assim, é um processo natural de remoção de estoque de ortofosfato da coluna d'água para o sedimento. Certo? Então, é um processo natural. de remoção desse ortofosfato na coluna d'água. E a dessoção é o inverso. Então, quando as condições de pH não são favoráveis para que aconteça essa ligação iônica, pode acontecer uma quebra dessa ligação iônica e aí, eu tenho um processo inverso de dessoção do fósforo. Ou seja, o ortofosfato, ele não é mais ligado, ele quebra e aí ele volta a ficar disponível como ortofosfato na coluna d'água. E o último processo muito importante é a diagênese. O que é a diagênese? A diagênese são os processos que acontecem, que eu acabei de falar para vocês aí, na coluna d'água, de hidrólise, mineralização, nitrificação, a dissorção. Esses processos que acontecem na coluna d'água vão acontecer também nos poros do sedimento, onde tem água. Então, a diagênese é esse conjunto de processos que eu falei para vocês, só que acontecendo no sedimento. Porque vai acontecer a mesma coisa, vai acontecer hidrólise, mineralização, porque é água, água contida no conteúdo dos poros do sedimento. Muito bem, vamos tentar apresentar a formulação matemática de cada um desses processos. Começando pelo fluxo ou água-sedimento. Então, como é que eu represento esse fluxo? A formulação matemática geralmente é aplicada para partículas de pequenas dimensões que são mais suscetíveis ao transporte na coluna d'água. Então, partículas como, por exemplo, matéria inorgânica, detritos e fitoplânia. As partículas maiores geralmente possuem um peso suficiente para que a sedimentação seja rápida. Então, o processo de sedimentação leva um tempo menor. Então, ele sai da coluna d'água para o sedimento. Enquanto as partículas menores ficam mais tempo suspensas. Então, a formulação matemática geralmente é aplicada para essas partículas menores, que é a matéria inorgânica, detritos. O que é detritos? É a matéria orgânica e o fitoplânia. Aqui eu apresento para vocês algumas possibilidades para o cálculo desse fluxo de ressuspensão ou sedimentação aplicados para essas partículas menores. por exemplo, aqui a gente observa uma equação para o cálculo da sedimentação, desculpa, da ressuspensão baseado em um coeficiente de sedimentação. Então, onde todos esses elementos aqui eu tenho valores específicos para esses parâmetros, exceto para a profundidade do local. então eu tenho uma profundidade crítica e a profundidade do local. Então, veja que essa fórmula depende só da profundidade do local, então ela é bem limitada. Outra possibilidade aqui é atribuir um coeficiente de sedimentação distinto para cada substância, para cada partícula em suspensão. Daí você consegue representar isso mais fielmente. e tem outras formulações aqui que são baseadas na tensão de cisalhamento, ou seja, a ressuspensão é calculada não como a função da sedimentação e sim como a função da tensão de cisalhamento no fundo. Essas são as mais próximas da realidade, porque quem vai causar a ressuspensão é a tensão de cisalhamento, é aquela corrente de água que passa pelo sedimento, provoca o cisalhamento e aí aquele cisalhamento vai criar uma turbulência e vai causar a ressuspensão. Então, existem formulações matemáticas que são dependentes, que são baseadas na tensão desse cisalhamento do fundo. Então, essas são as principais. A sedimentação, essa equação aqui, a taxa de sedimentação é dada pelo coeficiente de sedimentação vezes a concentração da partícula dividida pela profundidade. Então, ela é uma taxa por unidade diária. Onde o coeficiente de sedimentação é dado pelo tamanho da partícula, é dado pela lei de estoques. Então, depende do tamanho da partícula, quanto maior o tamanho, maior vai ser o peso e maior vai ser mais rápida vai ser a sedimentação. Certo? além do coeficiente de sedimentação, o fluxo de sedimentos, o fluxo de sedimentação da coluna d'água para o sedimento depende do conteúdo de partículas que você está analisando que está na água. Certo? Então, se eu não tenho partículas na água, eu não vou ter sedimentação. Então, se eu não tenho partículas na água, esse cara aqui é zero. Então, a taxa, esse fluxo vai ser zero também. Mas, se eu tenho alguma concentração de partículas, a depender do coeficiente de sedimentação, eu vou ter um fluxo da água para o sedimento. Passando agora para os fluxos à água, atmosfera, água. O fluxo de reeração, como eu falei para vocês, ele é um fluxo que depende do cisalhamento que está acontecendo na superfície. E o cisalhamento, ele pode, obviamente, ser estimado a partir de alguns elementos aqui que eu trago nessa equação. Então, uma formulação bem simples, como por exemplo aqui. A taxa de reeração, ela depende de um coeficiente de reeração, coeficiente de reeração, k reeração, aqui, que é dependente aqui embaixo a gente vê que esse coeficiente depende da velocidade do vento. Olha só, como eu falei para vocês, o vento vai controlar essa taxa. Se o vento for zero, o coeficiente de reeração é zero e a taxa é zero, não vai ter fluxo de reeração. Certo? E, além do coeficiente de reeração, a fórmula ainda traz essa diferença entre a concentração de saturação de oxigênio na água e a concentração de oxigênio na água. O que é a concentração de saturação de oxigênio? A concentração de saturação de oxigênio é a capacidade da água reter o gás oxigênio. Então, quanto maior, maior vai ser a capacidade da água conter a concentração do oxigênio. Então, a água tem um limite máximo, né? E esse limite depende da temperatura. Então, quanto menor a temperatura, maior vai ser essa capacidade da água reter o oxigênio. Quanto maior for a temperatura, menor vai ser essa capacidade. Isso aí, a gente, por exemplo, consegue entender muito bem, dando o exemplo de uma garrafa de refrigerante. Quando o refrigerante está quente e a gente abre a tampa do refrigerante, vai ter muita evasão de gás para a atmosfera, porque o refrigerante, a temperatura está alta, a temperatura está alta ali e vai ter uma evasão. Quando você gela o refrigerante e você abre a tampa, você já observa que já não tem tanta evasão do gás. Por quê? Porque eu tenho uma capacidade maior de reter o gás, o líquido reter o gás para temperaturas menores. Então, isso é uma propriedade chamada de solubilidade da água, que é a capacidade da água ter, reter ou não gás. E a gente observa que essa taxa de reação pode ser positiva, ou seja, se a capacidade de oxigênio é maior do que a concentração, então quer dizer que eu ainda tenho espaço para aumentar a concentração de oxigênio na coluna d'água. Então, quando a taxa de reação é positiva, quer dizer que a concentração de saturação de oxigênio na água é maior do que a concentração de oxigênio na coluna. O inverso quer dizer que eu vou ter uma taxa de evasão, ou seja, o líquido vai perder gás para a atmosfera. E essa função que depende da temperatura é para representar o efeito exatamente da solubilidade. Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a evasão, maior vai ser a evasão do gás e menor vai ser a capacidade de reter. Então, a gente usa essas funções aqui dependentes de temperatura para controlar esse incremento dado o efeito da temperatura nesse processo. Tanto a hidrólise como a mineralização são a próxima que está relacionada à degradação da matéria orgânica por micro-organismos. Esses dois processos podem ser representados simplesmente por uma equação que usa uma taxa de decaimento de primeira ordem. Então, equações simples como, por exemplo, essa daqui. A equação de mineração na água é dada pelo coeficiente de mineralização, é uma constante multiplicada por uma função que depende da temperatura. esse Cθ-min é uma constante, geralmente é 1,04 elevado à temperatura menos 20 vezes a concentração de detritos, a concentração de matéria orgânica na água. Então, observem que a mineração, a taxa de mineração depende desse coeficiente que é uma constante que é a taxa de mineralização e da temperatura. Por quê? Porque quanto mais quente, maior vai ser o metabolismo das bactérias. Então, elas vão precisar consumir mais oxigênio e vão degradar mais matéria orgânica. Então, a temperatura é um fator importante aqui que controla o fluxo de mineração. Essa mineração pode ser aplicada tanto para a água como para a água que está no sedimento também, a água intersticial. Falei para vocês, a água que está presente no poro do sedimento. Já passando aqui para a formulação matemática da nitrificação que é relacionado a esse processo aqui de amônio para amônio para amônio e depois para nitrito para depois nitrato. Então, essa passagem aqui tem a ver com também uma ação de micro-organismos nitrificantes. Muito bem. E a taxa de nitrificação é dada por essa função que é muito parecida com a função da taxa de mineralização. Depende de um coeficiente de nitrificação, depende de uma função da temperatura como a gente viu, aqui a função da temperatura desse modelo aqui que depende do teta teta elevado a T-20 essa correção referente à concentração do oxigênio e a concentração do substrato. Então, a nitrificação é a passagem do amônio para o final. Então, eu tenho o amônio para nitrato. Então, essa passagem eu vou usar o que? como o substrato vai ser o amônio. E aí, eu tenho o processo de nitrificação para gerar no final o nitrato. Certo? Então, eu tenho o começo e o fim. No começo, eu tenho o substrato. Então, a nitrificação é aplicada no substrato e não na ponta. O substrato, no caso aqui, é o amônio. Certo? Então, uma fórmula muito simples onde esse K de nitrificação, esse coeficiente de nitrificação é constante. E aí, eu vou ter correções aqui referentes à temperatura e a uma correção aqui em função das concentrações de oxigênio. Por quê? Porque se a concentração de oxigênio for muito baixa, eu não vou ter nitrificação. Porque quem faz a nitrificação são as bactérias. E se não tem oxigênio, não tem nitrificação. Então, eu posso usar uma função que esse modelo aqui é um modelo de Monod, também muito conhecido na literatura, para representar exatamente essa limitação do oxigênio no processo. A dissorção do fósforo, já para finalizar, a dissorção do fósforo é uma função também muito simples, porque a dissorção, que é exatamente a ligação iônica entre a matéria inorgânica e o ortofosfato, vai depender, obviamente, da concentração de matéria inorgânica que eu tenho no meio e a quantidade já de fósforo que já está ligada nessa matéria inorgânica. Então, se já existe uma quantidade grande de matéria inorgânica ligado àquelas partículas de matéria inorgânica, então, aquele fósforo, eu não tenho mais capacidade de absorver o fósforo que está na coluna d'água, que está dissolvido o ortofosfato aqui na coluna d'água. Por quê? Porque as partículas já estão preenchidas, já estão no seu limite aqui, fazendo a sua ligação iônica. Então, a formulação matemática da adsorção depende do coeficiente da adsorção, mas depende dessa diferença aqui, que é já o conteúdo de fósforo ortofosfato que já está ligado na matéria inorgânica e do valor de equilíbrio, da concentração de equilíbrio de fósforo na matéria inorgânica. Então, o que acontece aqui? Se essa concentração de equilíbrio for maior do que a quantidade já presente, então existe espaço ainda da matéria orgânica a dissolver o ortofosfato que está na água. Se é menor, vai acontecer o inverso, que é o processo de desorção. E aí, aquele ortofosfato que está ligado à matéria inorgânica, ele vai se desprender da matéria inorgânica e ele vai voltar a ser um ortofosfato disponível na coluna d'água. Beleza. Para entender essa questão da dissolção, é importante que a gente tenha em mente esse esqueminha simplificado do ciclo biogeoquímico do fósforo na fase aquática. Isso exatamente focado aqui nos ambientes aquáticos. Então, sendo bem simples, o fósforo pode ser classificado como orgânico e inorgânico. O que é o fósforo orgânico? O fósforo orgânico é aquele fósforo que está ligado ainda à matéria orgânica. E o fósforo inorgânico é aquele fósforo que não está mais ligado à matéria orgânica. Ele está ligado ou ele está dissolvido na forma dissolvida, que é um nutriente inorgânico já, é a forma mais simples, ou ele está ligado à matéria inorgânica. Então, a gente chama esse fósforo de fósforo inorgânico. O fósforo também pode ser classificado como particulado ou não particulado. O que é o não particulado? O não particulado é o dissolvido. E o particulado é aquele fósforo que está ligado a algum particulado, ou matéria orgânica, ou matéria inorgânica. observando as caixinhas aqui, eu tenho fósforo orgânico particulado, então é o fósforo que está presente na matéria orgânica particulada. Eu tenho fósforo orgânico não reativo e não particulado, então esse fósforo é o que está ligado à matéria orgânica dissolvida, mas ele ainda não é reativo, mas não é mais particulado, ele já é dissolvido. Eu tenho o fósforo inorgânico particulado, que é esse fósforo que eu acabei de falar para vocês, que está ligado através dessa ligação iônica com a matéria inorgânica. O fósforo inorgânico não reativo e não particulado, que é o ortofosfato, que é o fósforo que está dissolvido na água na sua forma mais simples. E esse fósforo aqui, nesse caso ainda, ele não está ainda ativo, ele não está ainda reativo para ser assimilado. Então, ele precisa ainda passar aqui por um processo de degradação para ele estar nessa forma aqui na fase inorgânica e reativo. Então, esse fósforo é o fósforo que pode ser assimilado pelos produtores primários, pelas algas, pelas macrófitas aquáticas. considerando essas formas, então, cada forma dessa, eu posso fazer uma avaliação dos processos que podem fazer com que essas formas percam massa ou ganhem massa. Então, é muito importante conhecer essas formas e também conhecer quais são os processos que podem fazer com que cada forma dessa possa ganhar ou perder massa. E aí, a gente faz essa análise da formulação matemática. Por exemplo, vamos começar aqui pelo ortofosfato, que é a forma inorgânica reativa. É essa forma aqui que pode ser assimilada pelos produtores primários. Então, quais são os termos de perdas e ganhos? Bom, um termo que pode fazer com que a concentração de ortofosfato aumente é o processo de mineralização, que é a passagem da matéria orgânica dissolvida para o ortofosfato. Então, a mineralização vai fazer com que aconteça um aumento do ortofosfato. O fluxo no sedimento pode fazer com que essa concentração aumente ou diminua na coluna d'água, porque se for ressuspensão, ressuspensão vai aumentar a concentração na coluna d'água. Se for sedimentação, desculpa, sedimentação não pode ser, né? Porque a ressuspensão e sedimentação só está ligada ao conteúdo, a partículas. E o ortofosfato, dessa maneira aqui, ele não é uma partícula, ele está dissolvido na coluna d'água. Então, o único processo de fluxo água-sedimento que seria possível seria pelo processo de difusão, que é a diferença de concentração de ortofosfato no sedimento para a coluna d'água. Então, o ortofosfato, ele não poderia ter ortofosfato pelo processo nem de ressuspensão e nem de sedimentação, porque são processos ligados a partículas. O consumo, a assimilação do ortofosfato pelos produtores primários, então, isso é um processo de perda. Então, quando acontece a fotossíntese, o produtor primário vai usar o ortofosfato para produzir sua biomassa, certo? Através do processo de fotossíntese. Então, esse termo, ele entra como negativo no ortofosfato, certo? Então, vai acontecer uma perda de massa do ortofosfato pelo processo de fotossíntese. E a dissorção e dessorção, então, como eu já comentei anteriormente, quando existe a dissorção para o ortofosfato, aqui, vai entrar um termo negativo. E se existir a dessorção, então, vai acontecer um ganho de massa para o ortofosfato. Então, essa análise dos processos para cada forma de fósforo, ela deve ser feita para a proposta de cada formulação matemática que vai ser utilizada em cada processo aqui, de mineralização, de fluxo no sedimento, no caso aqui, o único fluxo possível é o de difusão, a assimilação por organismos autotróficos, pelos produtores primários, e a dissorção e dessorção. essa análise pode ser feita para qualquer forma de fósforo para a gente enxergar quem são os termos de ganhos, quem são os termos de perda. Para o nitrogênio, o balanço é mais simplificado, porque o que eu tenho no nitrogênio? Eu tenho a fase orgânica particular, que é aquele nitrogênio que está presente na matéria orgânica particulada, tem a fase do nitrogênio presente na matéria orgânica, só que na forma dissolvida. Através do processo de degradação da matéria orgânica, eu vou ter a mineralização, aquele fósforo orgânico dissolvido, ele vai ser transformado em amônio, e através do processo de nitrificação, ele passa aqui para nitrito e nitrato. Então, essas são as principais fases, e para cada fase dessa, eu posso propor uma formulação matemática representando os processos. Por exemplo, aqui, no processo, se a gente olhar o amônio, a gente vai ter um processo de ganho, que é de mineralização, um processo de perda, que é de nitrificação, um processo de perda, que é assimilação de amônio, pelos micro-organismos autotróficos, que são as algas, as macrófitas, então, eu tenho aqui quatro processos importantes que vai fazer com que o amônio ele vá ganhar ou perder massa. Então, é muito importante o conhecimento para cada substância, para cada forma, a gente conhecer quais são os principais processos de perdas e ganhos, e a partir dali, propor formulações matemáticas para cada processo. Aqui a gente está vendo os quatro processos para o amônio, como já falei para vocês, eu não vou repetir aqui para não ser cansativo. E para fechar a aula, a gente tem esse exemplo para a gente pensar como é que a gente poderia fazer, por exemplo, o balanço de oxigênio, mapear os termos de perdas e ganhos para o oxigênio dissolvido. Se a gente olhar o oxigênio dissolvido na coluna d'água, a gente pode ter aqui um fluxo de oxigênio dissolvido pelo processo de reeração. Como eu falei para vocês, esse fluxo pode ser positivo ou negativo, depende da diferença de concentração, de saturação do oxigênio na coluna d'água e a concentração do oxigênio na coluna d'água. Então, esse processo pode ser positivo ou negativo, por isso que está setinha para cima a ursa tinha para baixo, para cima é perda, para baixo é ganho, que entra aqui na caixinha. A fotossíntese, então, quando os seres autotróficos realizam a fotossíntese, então, eles liberam o oxigênio para a coluna d'água. Então, a fotossíntese passa a ser um processo de ganho de concentração do oxigênio. A respiração dos organismos é um processo de perda. Então, os organismos precisam respirar e eles usam o oxigênio dissolvido. Então, bactérias, algas, produtores secundários, zooplâncton, macrófitas, peixes, todos usam o oxigênio, respiram e usam oxigênio. Então, é um processo de perda de oxigênio para a coluna d'água. E a mineralização, a mineralização pode ser entendida também como respiração, porque a mineralização é a ação de micro-organismos, bactérias, para degradar a matéria orgânica dissolvida para nutrientes. Então, a mineralização não deixa de ser a respiração referente ao bacterioplâncton para degradar a matéria orgânica. E o fluxo no sedimento depende também da diferença de concentração porque no sedimento existe matéria orgânica no sedimento e vai consumir também, essa matéria orgânica vai consumir oxigênio. Esse oxigênio pode ser o oxigênio que está na coluna d'água, na camada mais ali adjacente, a camada de água que está mais adjacente ao sedimento. Então, as bactérias vão consumir ali o oxigênio dessa camada mais profunda. E além de trocas por diferença de concentração, que é o processo de difusão. Então, basicamente isso. Então, para cada substância, a gente precisa sempre ter esse cuidado de fazer essa análise dos processos e para cada processo propor uma formulação matemática adequada para representar de maneira eficiente o fluxo e aí sim colocar esse balanço dentro da equação de transporte de massa para fazer uma representação completa tanto no espaço como no tempo de cada substância. Bom, era isso que eu queria apresentar nessa aula e na aula que vem a gente vai falar exclusivamente sobre eutrofização. Vejo vocês na aula que vem. Tchau. 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 Tchau.